E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A Engie e a Energias do Brasil devem anunciar dividendos em dezembro e vamos dar uma olhada no momento dessas duas empresas fantásticas, mas deixa seu like primeiro e vamos para o vídeo, começando aqui dando uma olhada na Energias do Brasil. Como qualquer empresa de investimento, ela oscila bastante o dividendo, porém ela tem agora uma regra que a partir de 2021 ela tem um mínimo garantido de R$1,00. Porém, ela já pagou esse R$1,00 e fica a questão, será que ela vai realmente pagar o dividendo em dezembro? Pode ser que não, já que o mínimo que ela está garantindo é R$1,00 e ela já pagou esse R$1,00. Como a gente vê o histórico aqui, realmente vários anos seguidos anunciando em dezembro e ela tem lucro suficiente para pagar em dezembro de 2021. Porém, em dezembro de 2020 foi o único ano que ela pulou. Quem sabe ela pule, pode ser que sim, pode ser que não. O lucro ela tem para isso. Então, é interessante quem tiver afim de dividendo a Energias do Brasil. E aí, falando da Engie, também é outra empresa que oscila nos dividendos, porém a gente vê um certo crescimento ao longo dos anos. Também é uma empresa de investimento, embora mais consolidada, ela também é uma empresa de investimento e que pode sim pagar um dividendo maior agora em 2021, porque provavelmente ela vai anunciar dividendos sim. Ela está com lucro muito pouco afetado com a crise hídrica. Vários anos seguidos pagando também dividendos no mês 12. E assim, a gente vê aqui, como a gente faz para analisar um crescimento de uma empresa, de um dividendo de uma empresa que oscila desse jeito. A gente pega um bloco. Então, vamos pegar cinco anos, sem contar que em 2021 ainda pode vir mais dividendo, e eu acho até que vai vir, um outro bloco aqui anterior. Vamos comparar esses dois blocos e a gente vê um crescimento de 26%. Então, mesmo sem contar a 21 que vai ter mais, provavelmente, ela tem 26% de crescimento. Então, se você comprou aqui nesses anos todos ações da Engie, nesses anos seguintes aqui, você ganhou um crescimento de 26%. Olha que fantástico o que é investir em ação. Esse é o efeito bola de neve lindo. Não importa o yield, na verdade, e se o yield não está crescendo tanto, é porque a cotação está crescendo. O que importa é que o preço que você pagou lá atrás está ganhando 26% a mais de dividendo, embora não aparente tanto, já que ela fica entre sobres e desces. Mas isso aí, ela tende também já a dar uma tranquilizada mais para frente nos investimentos e deve estabilizar um pouco mais esses dividendos. E a Engie, com várias aquisições, uma delas recente aí foi a TAG, né? E a TAG é muito importante na parte de gás aí no Brasil e para a Engie é um negócio estratégico, né? E a TAG está aí também buscando cada vez mais crescer. Ela tem aí fechando gaseodutos de mais sete clientes em 2022, incluindo o Shell e a Knorr. Ela está se movimentando aí no mercado, ela deve também ser beneficiada pelo macro do saneamento. A TAG aí, eu acho que é bastante promissora. Ela também tem aí investimentos na energia de geração bastante, né? Tem aí em implantação 7,905 megawatts. E olha só, se você pegar aqui o total dela, isso aqui equivale a 7,5 aí de crescimento em implantação. É bastante coisa, né? Já em vias de implantação. A gente vê aqui o portfólio dela é muito balanceado, né? Ela tem aqui usinas hidrelétricas, tem termoelétricas que devem sair desse portfólio, né? Ela está sendo aí vendida. Tem usinas complementares. Quer dizer, onde muito provavelmente esse dinheiro das termoelétricas, se for feito aquisições, será aqui, tá? Nas complementares. O que são esses complementares? São as eólicas e as solares, né? Então, é um portfólio muito diversificado em geração. Tem também aqui a parte que deve estar entrando aí no futuro, ela não fala quando. Essa geral, por exemplo, é bem grande. E ela tem a capacidade aqui gigante, né? E ela está na matriz. E em algum momento ela deve passar aí para a filial aqui no Brasil, passar a representar mais aqui para a gente, né? Ela tem também o gás adulto, a tag. E tem transmissão que está parcialmente entregue e deve estar estendendo aí nos próximos anos. Então, a transmissão é um negócio fantástico, né? Que dá bastante estabilidade, ajudando aí naquele tal de ver dividendo estável que a gente tanto quer, né? E aí, se a gente ver aqui as últimas notícias dela, ela tem aí contrato, assinatura de contato de venda e das suas usinas termoelétricas. Então, devem realmente sair as termoelétricas da Engie e do portfólio dela, né? E aí, a gente vê aqui o EBITDA da empresa, fica nítido que os investimentos dela têm surgido muitos resultados, né? Com um crescimento, assim, fantástico, muito alto, né? É difícil você sair em pouco tempo de 2,5 para 6,5 EBITDA. É muito crescimento uma coisa dessa. É lógico que não vem de graça, né? O endividamento cresceu um pouco, mas nem tanto, porque o EBITDA deu a compensada mesmo com o ano difícil aqui de 2021. O crescimento não é tanto quanto foi o crescimento no EBITDA, né? Ao longo dos anos, a dívida a gente vê crescendo bastante, né? Porém, dando uma estabilizadinha aqui. E qual é o problema? Que custo sai isso aqui? Ao custo do resultado financeiro piorando, né? Então, essa piora aqui no resultado financeiro prejudica a empresa e ela está num momento ruim. Por quê? Por conta da inflação. A dívida dela está muito aí interligada ao IPCA e também o IGPM no caso das concessões. Isso aqui impacta diretamente no resultado financeiro da empresa negativamente. E aí, a gente acaba vendo, não vendo, né? Na verdade, aquele mesmo crescimento no lucro como acontece no EBITDA. Mas está ainda assim crescendo. Agora deu uma estabilizada. Em pleno ano aqui, difícil para ela. De crise hídrica e de inflação alta, como eu acabei de dizer, é ruim para o resultado financeiro dela. Ela não caiu muito, né? Está bem aí em linha, bem forte, né? Ela até deu aqui uma redução nos dividendos, né? Você pode ver de vez em quando ela diminui. Então, talvez, toda aquela avenida termoelétrica, talvez nem tudo vire aí novas aquisições. A gente vai ver aí a estratégia da empresa. Caso ela resolva não adquirir tudo aí em novas aquisições, também é ok. Porque ela é uma excelente empresa aí que está conseguindo bons resultados. E a Energias do Brasil também é uma empresa com bastante modificação, mais que a Engie até, né? Ela tem todo o seu portfólio de hidrelétricas à venda. Boa parte disso já deve estar saindo em breve do portfólio da Engie. Então, já tem propostas. Todo o seu portfólio de geração hídrica à venda. Ela está investindo, no lugar disso, em energia solar, tá? Então, deve estar entrando em energia solar. Ela vem investindo aí bastante. Também ela costuma investir bastante na transmissão de energia recentemente, né? Então, ela adquiriu a CelgT recentemente. Tem um CAPEX elevado muito aí também na distribuição de energia vai ser investido. Ela tem aí... E aí, quem investe na Energias do Brasil tem que se acostumar que é uma empresa que está fazendo bastante modificação. Então, as hidrelétricas, toda a geração hídrica dela está à venda, né? Boa parte disso já deve estar saindo em breve. Tem propostas aí na mesa já. Então, a gente tem que ficar atento. Ela vai estar adquirindo geração solar, principalmente. Então, ela tem bastante investimento em geração solar, substituindo a energia hídrica dela. Eu, eventualmente, acho que pode até, de repente, entrar eólica também. Mas o fato é que hídrica ela não está querendo, não. Ela fez aquisição recente aí da CelgT, né? É transmissão de energia, um investimento pesado aí. Ela está investindo pesada em transmissão. É legal porque dá estabilidade em dividendos, né? Tem um CAPEX também bem significativo aqui em 2021 teve, né? E a distribuição de energia tem bastante foco na empresa, né? Como eu já disse, os investimentos em distribuição de energia acabam sendo recompensados em renovações futuras. Então, tira aquela dor de cabeça nossa de fim de concessão. Na teoria, acaba acontecendo isso, né? Embora não seja garantido. Os negócios futuros dela é muito aí focado em inovação, né? Ela tem transformação digital, mobilidade elétrica, né? Com carros elétricos, reabastecimento, né? É bastante interessante essa parte de inovação das energias do Brasil. Ela mudou a política de dividendos, como eu já comentei. Ela tem o foco em controlar a sua dívida por EBITDA em 2,5 a 3. Ela tá aí vendendo parte de transmissão e hídrica. A parte de transmissão foi curioso que ela fez uma aquisição pesada e logo em seguida já fez uma venda na transmissão dela. Então, ela pretende o quê com essa aquisição que ela fez? Evoluir, né? Evoluir, já vou mostrar. Então, ela também foca bastante em eficiência. E aqui está a venda dela, né? Ela fez essa aquisição aqui de 756 quilômetros aqui de extensão em linhas, né? Por 2 bilhões e vendeu aqui, ó, por 1,3 bilhões 429 quilômetros em linha. Só que a dela que ela vendeu foi muito mais otimizadinha, né? Então, ela vai pegar um negócio mais quadradinho e melhorar a eficiência. Então, esse é o plano dela, né? Pagou, teoricamente, pro mercado o cara aqui, mas ela vai tirar aqui leite de pedra e aqui ela já não tinha tanto pra melhorar assim, ela preferiu vender por um bom preço pra compensar essa aquisição pesada que ela fez aqui, né? Pra não ficar... pra manter o controle sobre a dívida. Eu achei interessante, já que ela é uma empresa que costuma realmente melhorar aí as eficiências dos seus projetos, né? O projeto solar aqui, a aquisição, né? Como eu falei. E também a venda aí das hidrelétricas. Então, ela realmente tá nessa transformação do seu portfólio. Exceção aí a distribuição de energia que tá mais estável. O resto tá tudo modificando aí, né? E você dominar o momento das ações, o preço também importa demais. Acabei de dizer que a Energia do Brasil eu não vou vender, mas não vou comprar nesses patamares de preço. Mas teve outra empresa que eu vendi, né? A SB3 eu fui vendendo em alguns momentos aqui. E uns vídeos eu até fiz vendendo um pouquinho, né? Acho que foram poucas ações que eu tinha lá no Banco Inter até. Vendi a SB3 aqui antes do follow-on pra comprar exatamente a Energia do Brasil. E olha só o que aconteceu a diferença, né? Então, fica bem nítido aqui. Eu não lembro exatamente o dia, mas foi antes do follow-on e tem vídeo gravado disso. Teve até gente criticando que eu tava trocando por uma ação cara, mas olha só o que aconteceu. Isso aqui, ó, 23% contra menos 17%. É muito difícil eu vender uma ação, mas a SB3, o que aconteceu? Ela tava próxima do preço justo e com cenário ruim à frente. Ah, então sabia que ela ia cair tudo isso aqui. Sabia que ela iria cair. Ah, imaginava que ela iria cair. Não sabia quando e nem com essa intensidade toda, né? Mas o fato é que aconteceu o provável. Lembra que eu sempre falo de probabilidade? Probabilidade é que a empresa tava próxima do preço justo, com cenário ruim à frente. Ela iria cair. Bom, e aí comparando a Energias do Brasil e a Engie em termos aí de valuation, vendo o valor em terceiro de guerra, que acaba não refletindo o crescimento, mas reflete o PL e o PVP, a Energias do Brasil leva vantagem, né? Com 80 de margem, quanto a Engie negativa, né? Lógico que a Engie tá também sofrendo aí no momento com o PL dela. Tá prejudicada pelo momento atual, porém, ela também cresce mais. Mas, enfim, vamos aqui pelo valor justo, né? E a XP levou de 21 para 22 aqui o preço justo da Energias do Brasil. A BTG tá em 22, a Safra em 21,50. A Inter é em 24 e eu calculei o preço justo e não estou recomendando nem compra nem venda em 23 reais. Ela tá cotada hoje a 21,43. Se a gente for ver aqui o upside pelo meu preço justo, margem de segurança é de 7,33. Enquanto das corretoras de 4,41, uma média aqui de todo mundo de 5%. Então, será que 5% é uma boa margem para estar comprando em dias do Brasil? Eu acho que ela continuando fazendo um bom trabalho, a cada trimestre esse preço vai elevar. Como a XP levou aqui, né? Então, é algo a se pensar, né? Porém, se acontecer qualquer deslize, a ação tende a cair mais, né? Então, é sempre melhor a gente estar comprando uma ação descontada. Mas não é ruim estar comprando uma excelente ação, assim como a Energias do Brasil. Com certeza, se ela pagar dividendos, eu vou estar escolhendo algum momento adequado para estar reaportando, né? É sempre bom a gente reaportar os dividendos. Mas não vou tirar dinheiro do bolso para estar aportando na Energias do Brasil nesse momento, pelo menos. Dividendos a gente considera em algum momento. E, assim, tirar do bolso eu não faço, pelo menos. Aí vai de cada um, né? E, falando da Energias do Brasil, ela está contada R$39,47. A XP levou seu preço justo de R$48,00 para R$49,00. A BTG tem R$47,00. A Safra de R$50,20 para R$51,20. A Inter em R$48,00. E eu tenho meu preço justo, eu não estou recomendando compra, de R$50,25. Então, tem uma margem maior, né? R$27,31 aqui no meu preço. R$23,60 aqui das corretoras. E uma média aqui de R$24,00 de margem. Temos uma diferença de 20% em preços justos da Engie e da Energias do Brasil. Então, qual seria a melhor oportunidade? Na minha opinião, eu não estou recomendando. Seria a Engie, né? Porque ela tem uma margem maior. Inclusive, eu estou reaportando dividendos aí, tentando escolher o melhor momento. Ela pagou recentemente, né? Então, assim, duas empresas fantásticas. Mas a Engie tem uma margem um pouquinho maior nesse momento. Então, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse. E deixe seu comentário aqui. Qual das duas está num momento melhor aí de compra? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.